Oi, eu sou o Leonel de Campo Bom e é muito gratificante estar aqui nesse dia para receber a nossa carteirinha do Cresci, é o que nos habilita a trabalhar como corretor de imóveis e hoje é um momento ímpar, é um momento muito importante na vida de todo aquele que busca trabalhar nesse ramo. Então eu estou muito feliz, muito contente e creio que vai ser um diferencial na nossa vida, na nossa carreira.